Oi, lindona! Tudo bem, gente? Então, o vídeo de hoje é sobre essa maquiagem maravilhinda pra gente fazer o que com ela, meu amor? Pra gente sambar até o pé inchar, meu filho, até fazer calo. Porque carnaval é isso, não é mesmo? Pra gente sair glitter e nada por aí. Então, vim trazer essa opção aqui pra vocês, espero muito que vocês gostem, mas antes, antes você já vai fazer o quê? Você vai pegar esse dedinho aí, cheiroso, vai clicar nesse gostei, se inscreve no canal também, entendeu? Pra gente ficar aí juntinha, se inscreve aí, amiga. E é isso! Ficou curiosa pra saber como eu fiz essa traquinagem de hoje? Já sabe, gata! É só continuar assistindo o vídeo! A gente vai começar pelo primer. Eu vou usar esse daqui da Ruby Rose, que ninguém merece começar a pular e já ficar toda derretida, né, minha filha? A gente vem passando um pouquinho, pra não gastar muito. Agora a gente vem com um reboquinho, mas reboquinho, minha filha, não é rebocão, não. Aí eu vou usar a base bronzeadora Godes da Louis Ansi, um pouquinho também, que eu não quero ficar com nem palhaço. E já venho com a da Max Love, então vou fazer uma misturinha das duas e bora lá! Então, gatas, fica uma pele bem natural, porque a gente não quer reboco, a gente não precisa usar de reboco. Agora eu vou usar o corretivo L5 da Ruby Rose. Passa na pálpebra. Vem com a minha amiga de todas as horas. Agora, gente, eu vou usar essa paletinha aqui da Jasmine. Eu vou pegar esse tonzinho de azul, bem diferentão, com um pincelzinho lápis. E vou dar uma olhadinha. Fica mais forte esse negócio. E vou depositar em toda a minha pálpebra móvel. Então, bora lá! Vai, tipo, dando batidinhas. Se você não gostar de azul, amiga, pode colocar qualquer outra cor. Um verde fica legal também. Agora eu já venho com o delineador e eu vou contornar esse azul. Vai contornando bem devagar. Aqui, gente, eu já vou fazendo um traço gatinho, tá? Fazer um rabinho. E aqui você começa a preencher esse preto. Depois eu volto com a corzinha azul pra gente dar uma reforçada aqui dentro. Tá vendo como fica legal? Beleza! Agora a gente já vem contornando a parte dos cílios superiores. O segredo, amiga, é você não ter medo de cagar, entendeu? Agora eu vou tentar dar uma puxadinha aqui na frente. Agora eu vou tentar fazer um traço contornando os cílios inferiores. E vocês seguem o bonde! Aqui eu tento fazer um traço. Agora eu pego esse mesmo tonzinho de azul. Cadê meu Deus? Aqui. E a gente vai preencher esse espaço. Você taca a água, né? Porque não quer preencher. Sem água, então você taca a água de novo. Tá vendo? Agora eu vou passar o lápis preto na linha d'água. Agora bora fazer o outro. Então, gente, eu vou usar o corretivo da Ruby Rose pra fazer os pontos de iluminação. Agora espalha correndo, minha filha. Quando você cantar. Espalha, 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 espalha correndo. Vou selar com o meu pó banana da Vult. Agora faça o contorno com o pozinho da Dylos. Afino o testão. O testeiro. Agora, minha filha, tira o bandeiro do pó. Vou usar a paletinha da Ruby Rose. Vou pegar esse tomzinho pra fazer o contorno do nariz. Afinadinha na lapa. Dá uma esfumadinha. Agora vamos para o blush. Eu vou usar esse da Max Love. Que é o meu preferido. Ai, meu pai. Chinela não, miga. Fazendo esses diferenços, mas não com nem palhaça também, né, minha filha? Tá bom, tá bom. Agora vem a melhor parte. Vocês estão pegando tudo aqui. Vamos iluminar o nariz. Vamos pegar esse tomzinho aqui. Oito. Eito. Eito. Ai, meu Deus do céu. A boca. Não, a boca. O arraquinho só, minha filha. Não é pra passar já. Ó. Passando os beiços já todos, menina. Pronto. Agora vamos iluminar o principal, né, meu amor? O que é isso, meu dia? Querida, carnaval, filha. Meu pai. Ela tá brilhando mais que eu. Tira o porco aí, minha filha. Tira o porco aí. Tem que estar igual. Pista. Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos pular aí, minha filha. No bloquinho. Ó, ó, ó. Agora a gente vai pro batom, não é mesmo? Vou fazer uma mistura aqui de dois batom. Porque a bicha é doida, a bicha é doida, a bicha gosta disso. O da Queen metalizado com o da Diversa, Amanda Nude. Hoje tem, hoje tem, hoje tem o quê? O que que tem pra hoje? E aí, o que que a gente vai fazer agora? Porque a gente já desce. Cês tão vendo que tá cheio de brilho aqui, né, meu amor? Eu vou pegar um. O que é esse aqui? Esse lila... É lilás, é? É lilás, meu Deus. Eu borrei tudo. Agora vai ficar cagado. Não vai ficar cagado, não. Ó, toda literinada. Ó, é carnaval, minha filha. Vai tá cabelinho nessa cara, viu? Ai, gosta disso aí. Brilho, aproveita no carnaval, minha filha. E aí, eu quero mais brilho. Eu vou pegar esse aqui, azulzinho. A gente brilha aqui em cima, entendeu? Porque não tem nada ali. Aí eu pego com o pincel. Meu Deus, se você soubesse, amiga. Se você visse, é uma louca que tá aqui embaixo. Eu vou usar esse palet... Esse palet... Esse pincelzinho vagabundo mesmo da paleta. Vou pegar um brilho aqui, aquele azul, entendeu? E vou passar aqui em cima. Ó... E por último, a gente vem com a máscara de cílios. Vou usar esse lado aqui, que é mais... Miminho. Mais magro o céu. Então, gente, esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aí no canal e deixar aquele gostei pra mim. E é isso aí. Um beijão a todas vocês e até o próximo vídeo. E é isso aí. Obrigado.